E quem vai falar mais sobre esse assunto é a psiquiatra Jeane Pinto Pereira Hércules. Bom dia, doutora. Muito bom receber a senhora aqui. Deixar bem claro, viu, gente, que toda vez que a gente recebe um entrevistado, ele pode escolher se quer falar com a gente de máscara ou não. A gente segue aqui o distanciamento dentro do estúdio. A doutora preferiu estar de máscara e, lógico, a pessoa tem a escolha. Olha, nós queremos saber primeiro, já que é um assunto tão delicado, né? Algumas pessoas acabam falando assim, ah, parece que a mãe não está querendo o filho. Ela está estranha, ela está diferente. De repente a família não consegue identificar que essa mãe está entrando num quadro de depressão pós-parto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia, Juliana. Bom dia para vocês, telespectadores. Juliana, os transtornos psiquiátricos são muito comuns, tanto na gestação, como nesse período porperal ou pós-parto. Estima-se que no primeiro trimestre a gestante vai desenvolver depressão cerca de 7,4%. No segundo trimestre 12,8% e no terceiro trimestre chega até 12%. Somente 50% dessas gestantes vão ser diagnosticadas e menos de 25% dessas gestantes vão serem tratadas. E quando pensamos em depressão pós-parto, cerca de 10 a 15% das mulheres vão evoluir com depressão pós-parto. Certo. É um quadro, gente, muito delicado, que é bom a família especialmente ficar atenta. E você pode, inclusive, mandar perguntas para a gente agora. Nosso WhatsApp está liberado para você, 982-22-0016. Hoje a gente está falando sobre depressão pós-parto. Doutora, quais são os primeiros sinais que a mulher apresenta? Ainda na gestação, a senhora disse que ela pode mostrar isso. Ela mesma consegue identificar que não está legal? Na verdade, ela acaba que demora um pouco mais, mas o contexto familiar nos informa isso, né? A gestante, ela vai ficar com humor depressivo, ela vai ter insônia, vai diminuir apetite, ela vai ter um choro fácil, uma labilidade emocional, né? Ela vai ter um prejuízo na concentração, ela vai ter um prejuízo para executar as suas atividades habituais, ela vai ficar angustiada. Então, assim, ela vai mudar a sua rotina. Então, a família vai acabar percebendo isso. Por que que isso acontece, doutora? Por que que as mulheres passam por isso? Durante a gestação e depois quando tem o bebê, né? É um momento tão bonito, né? Muita gente nem entende. Ah, mas acabou de ter um filho. Você não pode ficar assim, né? Às vezes a pessoa não sabe e começa a dar conselhos, né? Você não pode ficar assim, seu menino nasceu bonitinho, nasceu perfeitinho, não tem nenhuma doença. Por que que você está assim? E às vezes as pessoas até perdem a paciência, uma pessoa que está assim, né? É verdade. Há muitas mudanças físicas, psíquicas e hormonais durante esse período de gestação e até no pós-parto, né? Então, assim, acredita-se que essas mudanças ocorram por isso. Mas também nós temos que perceber que existem gestantes que têm história de depressão pós-parto em outras gravidezes, né? Existem gestantes que têm uma história familiar de doença mental, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Tem as gestantes que estão passando por problemas econômicos, tanto ela como seu cônjuge. Tem as gestantes que vivem fatores estressantes durante essa gravidez, né? Tem as gestantes solteiras, as gestantes divorciadas, né? As que estão vivendo conflitos conjugais. Então, eles são os fatores que nós devemos observar. Certo. Doutora, aquela mulher que já tinha ali uma predisposição a ter depressão, né? Talvez não identificou, não está medicada, mas engravidou. Isso pode depois, a gestação pode ser um gatilho para isso vir com mais força? Acho que é um período bem mais delicado. É um período marcado por mudanças. Então, pode ser um gatilho, sim, né? E o ideal é que essa gestante, que você sabe que já teve uma doença numa gestação passada, ou até uma doença psiquiátrica previamente a essa gestação, que ela seja acompanhada por um psicólogo e qualquer mudança de comportamento, de humor, seja encaminhada a um médico psiquiatra, que é um médico apto para fazer esse tratamento, né? E aí nós vamos avaliar se há necessidade de tratamento. A gente vai colocar em risco, numa balança, o risco e o benefício para a mãe e para o feto. Tá certo. A gente abriu o nosso WhatsApp para você, estão chegando perguntas aqui, mas você pode continuar mandando. 988222-0016. Nossa primeira pergunta aqui dos telespectadores. Nicolas, a depressão pós-parto pode ser tardia? Depende do que se considera tardia. Nós temos como diagnóstico, pelo nosso manual de diagnóstico em psiquiatria, que é o DSM-5, nós temos que são os fatores que iniciam na gravidez, são os fatores depressivos que se iniciam na gravidez ou aparecem num período até 4 semanas após o parto. Então, assim, depende do que se é tardia. Muito tardia não se considera, mas geralmente dentro desse período de diagnóstico. 6 meses, 1 ano ainda pode ser considerado? Não, já são períodos mais longos, aí não consideramos depressão pós-parto, como foi a pergunta, né? Esse pós-parto é o quê? Até 3 meses, por exemplo? Não, nós consideramos para diagnóstico 4 semanas após o parto. 4 semanas, então, 1 mês, né? Mais ou menos 1 mês. Doutora, a questão, às vezes a mãe, ela é diagnosticada com depressão pós-parto, essa questão de medicação, algumas mães podem tomar medicação amamentando? Como é que funciona isso? Nós temos que fazer, durante um tratamento médico, tanto de uma gestante como de uma puérpera, nós temos que fazer uma aliança, né? É uma aliança entre o médico ginecólogo, o obstetra, né? O psiquiatra, o pediatra e o psiquiatra. Por quê? Porque esses remédios podem levar a teratogênese, mas também em uma fase onde já está puerperal, esses remédios podem influenciar na amamentação. Então, nós temos que colocarmos, vamos colocar na balança o risco e o benefício, tanto para a mãe ou para o feto na gestação, ou para o bebê que está em amamentação. Certo. A Ana Roberta mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp. Eu queria saber mais sobre o Baby Blue. Eu tive, mas sofri muito. Acho que muita gente não sabe o que é isso. Só explica para a gente. Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito boa, muito boa mesmo. O Baby Blue é um transtorno psiquiátrico puerperal, né? Que o tema de hoje seria a depressão pós-parto, mas nós temos três transtornos psiquiátricos puerperais. O Baby Blue, ou a euforia pós-natal ou pós-puerperal, é uma doença, né? É uma doença psiquiátrica puerperal, onde ocorre cerca de 50% a 85% das mulheres que tiveram criança no puerperio. Ela é um quadro depressivo mais leve, onde vai ser marcado, onde ele marca a vida da gestante, mas ele tem um tratamento, geralmente o tratamento dele não é medicamentoso. Ele tem uma resolução espontânea, que vai iniciar no início, ele vai ter um pico por volta do terceiro, quarto, quinto dia do puerperio, e vai se finalizar por volta de 14 a 15 dias. Então, ele tem uma remissão espontânea a princípio, né? Mas ele gera sofrimento por quê? Porque é um quadro depressivo leve. Então, a mãe vai ter choro fácil, labilidade emocional, tristeza, ela pode ter alteração no sono, né? E, geralmente, o tratamento adequado aí é a família cuidar da criança, ajudar a mãe em todas essas dificuldades. Ter um amparo psicológico. Essa é a palavra correta, um amparo psicológico, tanto para a mãe, como auxiliando a mãe naquele momento difícil, cuidando da criança e tendo paciência com ela. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela presença da senhora aqui no Goiás no Ar. Eu tenho certeza que esse assunto é delicado. Muitas mulheres não querem falar sobre isso, mas têm curiosidade e sabem que precisam de ajuda nesse momento. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.